Anitta questiona Gustavo Lima, rapaz, sobre possível parceria, roda a vinheta, pra você entender Eu vi tanto tempo pra se arrepender, e justo agora que... A outra, hein, bonita, bom, eu sou o Minervento e você está aqui no canal TV É o sertanejo do canal, mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz, se você gosta do Gustavão, se você gosta desse canal Vamos bater aí 10 mil likes neste vídeo Vídeo muito massa aqui pra vocês, vocês sabem que a gente está fazendo um vídeo diário pra vocês Então se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo Vamos bater aí 600 mil inscritos Segue a gente lá no Instagram também, a gente posta muita notícia por lá também, turma Então corre pra lá o meu, do TV Meu Sertanejo e no da Juliana Bom, turma, ontem o Gustavo Lima realizou uma live no seu Instagram Ali dentro do seu estúdio, no Balada Music, né Ele e o Reinaldo Meirelles cantaram muitas músicas, foi muito massa E teve muitos momentos engraçados também Antes de eu falar do Danita, é legal colocar aqui a parte que o Gustavo Lima falou do mimimi da galera Só porque eles estavam segurando dois frangos, igual a gente colocou aqui o vídeo pra vocês O povo meteu o pau no Gustavo Lima e no Leonardo Confere aí um pedaço do trecho do Gustavo Essa internet tá tão mimimi, né Sabe o que eu faço? Eu posto e foda-se Foda-se Pau, vai lá, não sei o que, não sei o que, pau, vai lá Eu fui criado desse jeito, lembra? Eu fui criado desse jeito, eu nasci comendo franca e pira Eu nasci comendo angu, mi, assado Eu nasci desse jeito e vou morrer desse jeito, em nome de Jesus Então é assim, né Então é isso A gente respeita todo mundo, lógico, os que não gostam Mas gosto é igual o cu, cada um tem o seu Você tem o seu, você tem o seu E eu não quero de jeito nenhum Então eu gosto do meu O meu é o meu O povo tá do lado do embaixador O povo, graças a Deus Se não fosse vocês, aliás Se não fosse vocês abaixo de Deus primeiramente Eu nem sequer existia Então gente, obrigado por vocês Esse povo tá querendo me cancelar Quem quer cancelar? É, 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 é Que é, cancelar, matar no mim? Depois de quê? De 12 anos, 10 anos de sucesso? Cancelar eu? Vai ser difícil Ah, meu Deus Durante a live ali Que o Gustavo Lima estava cantando várias músicas e tudo mais A Anitta acabou respondendo a live Questionando ele sobre uma possível parceria Já vou colocar pra vocês Só que pra vocês entenderem Esse comentário da Anitta No final do ano Em dezembro aproximadamente O Leo Dias acabou vazando um áudio dele Porque ele é muito amigo da Anitta, né? Ou já foi Eles brigaram agora E eles trocavam muita figurinha entre ele e a Anitta, né? E ele acabou revelando que o Gustavo Lima disse não Pra uma possível parceria da Anitta Falando que a música era muito ruim e tudo mais Mas acredito que na época O Gustavo Lima falou que a música era ruim Porque não é porque era a Anitta, acredito eu E sim porque a música era ruim mesmo Confere o trecho do áudio aí do Leo Dias A questão é que eu souber que vocês falaram Que eu não sei diferenciar o profissional do pessoal A questão é a seguinte, meus senhores A questão é que a senhora Larissa No momento em que o senhor Mauro Quis me ofender falando do meu vício Da minha dicção Da minha adicção Eu pedi a ela um posicionamento E ela não deu E ela nunca dará Nunca dará Ela tem que passar a olhar pro outro Esse é o momento que ela tem Crucial da vida dela Para olhar para o outro E olhar um pouco menos Para si Prestar atenção no outro Porque sem o outro Ela não vai fazer nada sozinha Liguei pro Gustavo Lima Que ela queria fazer uma música com ele E aí Botei os dois em contato Aí um mês depois O Gustavo Lima me liga e fala Cara, Leo, desculpa A música é muito ruim Eu não vou gravar não Falei, porra, Gustavo Dá uma força aí pra Anitta, porra Vocês têm histórias de vidas parecidas Ele falou, Leo, a música é muito ruim Ele não gravou a música Me ajudou muito Isso eu sempre disse Ela me ajudou muito E eu estava sempre pronto pra ajudá-la Sempre Sempre Ela me pediu muitas coisas Muitos telefones Muitos Ela queria ter acesso ao Gustavo Lima Quem arrumava era eu Ela queria descobrir Quem estava falando tal coisa na imprensa Era eu E aí durante a live A Anitta respondeu o Gustavo lá Questionando, né Saiu no jornal que você não queria cantar comigo? Estou arrasada Comentou a Anitta Algumas pessoas estão falando Que foi uma zoeira da Anitta Por que zoeira? Ela está questionando um fato que aconteceu Então acredito eu que não seria zoeira Interessante nessa live do Gustavo Lima Que tinha mais de 160 mil pessoas De forma simultânea assistindo ali No Instagram, rapaz Pensa E aí eu postei no meu Instagram Essa notícia E o pessoal está comentando demais Então já vai deixando o comentário de vocês aí Eu vou ler alguns comentários Caraca, 100 mil pessoas vêm da live no Insta Demais, né Eu comentei Tem que respeitar o GL, rapaz O Matheus Anitta sempre atrás de cantores sertanejos Parafite O Carlos Eu nem canto Mas não toparia cantar com ela O Pablo Ele já recusou uma vez Aí recusar de novo Quem é Anitta na fila do pão Para cantar com o embaixador Outro Essa aí está desesperada para aparecer Declínio total na carreira A Dilsa Se ele cantar com ela Acaba a música sertaneja Acredito que não, né Até porque a Marília Mendonça Cantou com a Anitta E na minha visão Acredito que seria interessante O Gustavo Lima cantar com a Anitta, né Mas vamos ver os próximos capítulos Augusto Olha ela querendo ser top 1 do Spotify Para ter música com o Gustavo Legal essa análise Daniele Pereira Anitta está querendo biscoito Essa treta foi ano passado Exatamente Outro Ela quer uma foda com ele E não o Fit Tem uns caras que não tem Senso algum Capaz de desvirtuar o homem de família Brincadeirinha O Danilo Seria legal um Fit dos dois Só vejo o progresso Eu também vejo Falavam Falavam para o Gustavo Não gravar música com o Kevinho E no final de tudo A música ficou muito boa O povo sertanejo Parece o povo da esquerda Não gosta que tenha um preconceito com eles Mas tem preconceito com o resto do mundo Verdade isso daí Pensando por esse lado, hein Pô, aí não, né Se não gostavam de preconceito com o sertanejo Não vamos fazer igual Eu curto muito o sertanejo Meu ídolo na música é o Gustavo Lima Porém escuto outros ritmos de boa A música sendo boa é o que importa Concorda aí com o Danilo Também tem algumas pessoas comentando Que quem embarrou na verdade Foi a Andressa Suíta Mas acredito que não Uma parceria entre Gustavo Lima e Anitta Não, não, acho que não afetaria Até porque a Andressa poderia estar no estúdio Ou e tudo mais Se ela não tivesse confiança com o Gustavo, né Também se ela não tivesse confiança com o Gustavo Ela nem casaria com o Gustavo Pô, falando Anitta sem talento Não quis mesmo Ela ficou sim muito puta E aí, turma O que vocês acharam sobre este vídeo Sobre a Anitta ter comentado aí o Gustavo Lima Lembrando, o Gustavo Lima não respondeu a Anitta Ele deve ter lido ali Mas não respondeu a Anitta, não Até porque quando aparece um comentário Verificado Ainda mais a Anitta, velho Isso é lógico que você lê ali, né Mas ele acabou querendo não responder ali Durante a live Beleza? Então é isso, turma Espero que vocês tenham gostado Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Vamos! Obrigado E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto